Por não ter me tendo doado Depois de tantos quase, enfim Então você veio Talvez eu teve a me desculpada Por ter me doado por inteiro Por não ter me tendo doado Depois de tantos quase, enfim Meu tempo de você Pra você Com uma maior temperatura Te imagino de viver Mas te fazendo pensar É o que eu vejo que eu me separo até E aí E aí